Estamos de volta para mais uma aula sobre desigualdade das médias. Em uma aula anterior, nós vimos que, se tivermos um conjunto de números positivos, a média aritmética desses números será sempre maior ou igual à média geométrica desses números. E, por sua vez, a média geométrica desses números será sempre maior ou igual que a média harmônica desses números. O objetivo dessa aula é mostrar para dois números a correspondência, a versão geométrica dessa afirmação. Então, nós vamos começar tentando representar geometricamente a média aritmética dos números A e B. Então, eu tracei aqui o tamanho A, que está representado em amarelo, e o tamanho B, que está representado em vermelho. Depois que eu coloquei os dois números, os dois tamanhos A e B, eu vou criar uma circunferência de modo que esse tamanho A mais B seja o diâmetro dessa circunferência. Portanto, essa circunferência foi construída de tal forma que o seu diâmetro seja a soma de A e B. Só que o diâmetro é o dobro do raio. Dessa forma, a gente percebe que o raio é A mais B sobre 2. Ou seja, o raio dessa circunferência que a gente acabou de construir corresponde à média aritmética dos números A e B. Então, a média aritmética de A e B corresponde ao raio desta circunferência. Nossa segunda tarefa é agora tentar representar a média geométrica desses números A e B geometricamente. Então, eu vou partir do mesmo círculo. Eu tenho aqui os tamanhos A e B. Já construímos um círculo cujo diâmetro é A mais B. E continuaremos a trabalhar em cima dessa figura. O próximo passo aqui é, bem na junção do A com B, a gente vai subir uma vertical. A gente vai subir uma vertical, ou seja, um segmento perpendicular a esse diâmetro, até encontrar a circunferência. A partir desse ponto, eu vou criar um triângulo. Uma coisa que você precisa saber é que se um triângulo está dentro de uma circunferência e um de seus lados é o diâmetro, esse triângulo necessariamente será um triângulo retângulo. Então, o que eu acabei de criar aqui foi um triângulo retângulo dentro da nossa circunferência. E num triângulo retângulo existem propriedades métricas, relações métricas. Em qualquer livro você pode procurar. Você vai achar um capítulo ou uma sessão denominada relações métricas no triângulo retângulo. Uma dessas relações métricas diz que a altura relativa à hipotenusa, que é o nosso H, quando elevada ao quadrado, dá exatamente o produto das projeções, A vezes B. Bom, se isso é verdade, a altura do triângulo relativa à hipotenusa corresponde à raiz quadrada de A vezes B. Mas isso é a média geométrica dos números A e B. Portanto, a gente acabou de descobrir que a altura daquele triângulo retângulo relativa à hipotenusa é a média geométrica de A e B. Nessa terceira etapa, nós vamos tentar representar a média harmônica dos números A e B geometricamente. Eu vou utilizar a mesma figura que nós usamos para representar a média geométrica. Nela eu tenho a circunferência criada em cima dos tamanhos A e B. Aqui, a partir da junção de A e B, nós puxamos uma vertical até encontrar a circunferência e lá nós batizamos esse tamanho de H. A partir daí, faremos o seguinte. Primeiro, eu vou traçar um raio exatamente nessa posição aqui. Perceba como esse risco vai do centro até a borda, ele corresponde ao raio da nossa circunferência. Em seguida, eu vou traçar um segmento perpendicular a esse raio. Então, esse pequeno segmento aqui é perpendicular ao raio que nós acabamos de traçar. Note que agora eu tenho três triângulos semelhantes. Um, dois, que é esse menorzinho, e o triângulo maior, que é o terceiro deles. Eu vou fazer aqui, estabelecer a semelhança entre o triângulo maior e esse intermediário aqui. E eu estou particularmente interessado nesse segmento aqui. Que eu vou chamar, ou batizar, de X. Então, aplicando aqui a semelhança de triângulos, eu tenho que X, no triângulo pequeno primeiro que eu estou olhando, X está para H. Agora vamos para o triângulo grande. Assim como H está para R. Note que o R é um pouco maior, o X termina antes. Assim como H está para R. Como eu estou interessado em descobrir o X, eu vou passar esse H para o outro lado, multiplicando. Então, ficaremos com H² sobre R. Só que H², nós vimos na representação anterior, corresponde a A vezes B. E o R corresponde à média aritmética, A mais B, sobre 2. E essa divisão que envolve a fração é o mesmo que 2AB dividido por A mais B. Talvez você lembre da aula anterior, onde a gente apresentou a média harmônica. Se você não lembra, eu vou dizer agora. A definição de média harmônica, a média harmônica dos números A e B, é o inverso da média aritmética dos inversos. Então, perceba que aqui embaixo eu tenho a média aritmética dos inversos. E agora isso foi invertido. O inverso da média aritmética dos inversos. Isso aqui é o mesmo que escrever 2 sobre a soma dos inversos. Se nós igualarmos os denominadores aqui, ficaremos com A mais B sobre o produto AB. E aí, ajeitando um pouco mais essa fração aqui, a gente conclui que a média harmônica dos números A e B corresponde a 2 vezes o produto dividido pela soma, que é exatamente o mesmo resultado que nós achamos aqui em cima. Então, aquela medida que eu chamei de X e representei na cor laranja corresponde à média harmônica dos números A e B. Então, esse cara aqui corresponde ao nosso X. Vamos agora ao fechamento do nosso raciocínio. Para isso, eu vou aproveitar a figura. Nós já vimos que a média aritmética dos números A e B corresponde ao raio dessa circunferência que nós construímos utilizando A mais B como diâmetro. Também vimos que a média geométrica dos números A e B corresponde a esse segmento perpendicular representado aqui em azul e que nós batizamos de H porque era a altura de um triângulo retângulo aqui dentro dessa mesma circunferência. E mostramos que a média harmônica dos números A e B corresponde a esse segmento representado em laranja e que nós batizamos de X. Então, percebam uma coisa. O raio é a média aritmética. A hipotenusa de um triângulo retângulo observe o triângulo retângulo determinado por esses três pontos. A hipotenusa de um triângulo retângulo é sempre maior do que os seus catetos. Portanto, o raio, que é a média aritmética vai ser maior do que o segmento azul que é um cateto que corresponde à média geométrica. Então, como o raio aqui é maior do que o H que é um cateto isso quer dizer que a média aritmética é maior que a média geométrica. A única possibilidade desses dois segmentos serem do mesmo tamanho é se fizermos o A igual ao B ou seja o A vindo até o meio e o B completando cada um deles valendo exatamente o raio. Porque quando a gente faz o B ficar do tamanho do A esse ponto se desloca para o centro e esse segmento H vai crescendo até ficar do tamanho do raio. Então, a única maneira dessa igualdade se verificar é quando o A for igual ao B. Então, vale a igualdade apenas quando A igual a B. Além disso se nós olharmos para esse outro triângulo aqui que vai ser formado por esses três pontos aqui nesse triângulo menor o H passou a ser a hipotenusa e o X é um cateto a hipotenusa é sempre maior do que o cateto então o H é maior do que o X mas o H representa a média geométrica e o X representa a média harmônica. Perceba que da mesma forma esses dois tamanhos só serão iguais quando nós puxarmos esse ponto para cá e fizermos A igual a B porque aí esse ponto se aproxima do centro esse segmento vai sumindo de modo que esse ponto também se aproxima do centro e aí eles ficam do mesmo tamanho então essa igualdade vale apenas quando A e B forem iguais e aí juntando essas duas conclusões a média aritmética é maior ou igual que a média geométrica que por sua vez é maior ou igual que a média harmônica valendo a igualdade quando A e B são iguais. Espero que você tenha entendido tudo até a próxima aula.